Salve galera, voltando aqui galera, eu fui no menu do videogame e coloquei em espanhol, certo? Mais 0% dificuldade normal, vamos junto a continuação do Batman Arkham Island Deixa eu dar uma olhada aqui na capinha dele e ver um manualzinho Manualzinho até que maneiro, tá ligado? Manualzinho de algumas folhas, quantas folhas não sei se é mais exato Manualzinho de 19, 20 folhas mais ou menos, mais de 20 folhas Continua fi, segurando a informação aqui atrás da... fecha, caramba Um player HDD... HDD? Um player HDD Agora que empiece a festa Senhoras e mirados, les pido disculpas por esta interrupção de sua programação Um player HDD Até há alguns segundos, eu vou dar a todos os desta sala e vou poder ser venidos animados Com uma sentença total de 752 anos, In, 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 Empieza o segundo salto. Desculpe, Batman, me pido. Tengo coisas que fazer, gente, que matar. Vou fazer picadinho os huesos. Caramba, ele tá falando que eles estão presos e o Curinga tem controle total da base, mano, das portas. Eu controlo psiquiátrico e tu não vai sair a nenhuma parte que eu não queira, entendido? Não, se crees que te vou deixar oir. Blá, 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 sempre falando como um héroe, me estou aburriendo de verte. Por que não vienes a buscar-me? O que é que vem me buscar? Olha, desafio. Eu vou, filha da mãe. Sabes que é uma trampa. Como é que corre? Claro que sim. Que bagulho chato de acertar, mano. Nossa, o celular é bem bacana, mano. Como é que corre no jogo? Aí você não vai correr, cara. Onde esse maluco passa e deixa uma cena de morte? Cara, fugiram. Faltou um monte de vagabundo. Beleza, espalho de segurança. Alerta, espalho de segurança em nível B1. Batman! Aqui! Alerta, espalho de segurança em nível B1. O que aconteceu? O Joker foi saído. Tem sorte de estar vivo. Há típio que irse por aqui. A porta está atascada. Eu vou tentar abrir-la. Necessitamos ajuda em pacificação. Repito, necessitamos ajuda em pacificação. Pode ouvirme alguém? Podes ouvirme? Estou com o Batman. Olá? Onde estão? Ali atrás. Necesitas ajuda? Não. Trabalho melhor só. Já está livre! Oh, Deus! Tinha a Mike! Franklin, podes ouvirme? Se me ouves, a ajuda vem de caminho. O cara falou assim... Que ajuda, Batman. Não, eu trabalho melhor sozinho. É muito igual as passagens, mano. Eu vim por aqui já. Olha só. Horáculo, ou estás? Perfeito. ¿Qué passa? Joker, está escapado de sua celda. Está suelto em Arkham. Necesitas algo? ¿Sigue meu pai por aí? O comissário Gordon está salvo. Joker, no anda longe. Estaremos em contato. O cara fez o cara de refém. O cara falou assim, qualquer coisa que se pareça com um mocego, esse guarda morrerá. Falou mais ou menos isso. Ainda estou acostumando com a movimentação do jogo. Tenho que deixá-lo. Não se acertem. Ou este pedido se ferirá. Não se acertem. Não se acertem. Ele não te fez nada. Suéltale. Sass tem a meu amigo. Ele vai frio. Por favor, faz algo. Mantenha ocupado, tenho que colocá-me atrás dele. Tenho que acercar-me o suficiente a Sanz para atacar-te. Por o suelo deveria chegar, así que me mantendo em alto. Estas viejas gárgolas deveriam poder suportar o meu peso, sem recorrer a elas. Estas gárgolas deveriam poder suportar o meu peso. Sars está caído, mas por pouco tempo. Tenho mais tempo. Que alguém vuelva a meter a este animal em sua celda. Resolvamos. Você pode me ouvir? Isso funciona? Olá Batman! Eu sou a Harley Quinn. Você gosta do meu uniforme? Eu adoro o uniforme. Tenho algo que te ensinarei. Um segundo Batman! Estou sustituindo ao velho. O velho Sarpy está mais contento que nunca. Por si não te has enterado. Hoje é a grande volta à casa do Joker. É o convidado de honor. É o convidado de honor. Te dou uma oportunidade para que te rendas, Quinn. Me tientas, Batman. Pero não cuela. Agora são os presos os que dirigen o psiquiátrico. Bueno, em teorias são matones do Joker que vêm de Blackgate. Pero te haces uma ideia. Até logo! BATMAN! Batman! Eu sou um batman. O psiquiátrico de Arkham desapareceu da rede. Controla o segurança. Seguro que o há isolado da rede. E isso não é tudo. Todas as comunidades de policia dizem que colocaram bombas por todo Gotham. Dizem que as fará detonar se alguém põe o pé na isla de Arkham. Por agora, o estão ocultando, mas a notícia saltará em qualquer momento. É mentira. É só um engaço para manter a gente alejada. Como você sabe? Eu conheço. Mal, Luke. Prueba com a radio. Desde o controle deveriam poder cerrar a porta. Harley se acha que me tem atrapado nessa câmera. Nunca foi muito lista. Bem, galera. Eu vou fechando por aqui. Nos vemos no próximo episódio de Detonado Batman. Ainda estou vendo como funciona o mecanismo do jogo. Entendeu? Vendo como funciona para poder ver como eu vou dividir os episódios. Porque não são missões objetivas. Ainda dá para botar episódios muito curtos também, mas também muito longos. Então eu estou ainda meio que me encontrando no jogo. Beleza, galera? Então, vou fechando por aqui. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela participação. Não deixe de avaliar. Tamo junto. Detonados na playlist do canal. Forte abraço a todos. Fui!